Se alguém fizer uma pergunta estúpida, você só poderá dar uma resposta estúpida ou parecer arrogante. Lute pelo seu melhor. Você tem que realmente querer fazer isso e ir atrás disso. Eu me diverti muito nos meus 20 e 30 anos. É apenas uma vantagem como ator parecer mais jovem do que você, se você puder mantê-lo. Eu não descartaria um musical. O que direi categoricamente é que não participarei de um musical de Peaky Bladders. Homens e mulheres são os guardiões desta sociedade e ambos decidimos o que vai acontecer no nosso futuro. Toda a minha carreira foi completamente aleatória. Minha esposa sempre consegue ver como uma parte me afeta pessoalmente porque ela tem que conviver com isso. Tendo começado no teatro, sinto um impulso de fazer o máximo que puder. 42 anos é uma idade muito chata, não é? Às vezes é embaraçoso a maneira como atores ou músicos às vezes se tornam intocáveis. O que fazemos como atores é passar por fases em que você aprende superficialmente todas essas informações. Gosto de qualquer chance de estar na frente de um microfone e em um papel. Eu vou fazer isso. Eu já disse isso antes. Eu e Tommy Shelby, ele é o personagem mais diferente de mim que já interpretei. Para mim, viver uma vida é estar em casa e levar o cachorro para passear, fazer compras, esvaziar a máquina de lavar louça, sair para correr. Eu vou fazer isso antes. 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 Eu vou fazer isso antes.